Bom dia, meu nome é Caio. Bom dia, meu nome é Rita. Estamos aqui agora para apresentar o trabalho de física, falando sobre força. Força designa uma gente capaz de modificar o estado de repouso ou em movimento de uma determinada força. Força vetorial. Força é uma grandeza vetorial e, como tal, possui características periculares. A doente é a intensidade da força aplicada. Direção é a reta do qual a força atua. Volta agora, volta agora. Quase eu, Caio. Agora Caio e Igor irão demonstrar o experimento. Então, a distância de Igor percorreu até Caio foi de 5 metros. E o peso de Igor que é igual a 60 quilos. A gente vai dividir por 2 ao quadrado. Então, 60 vezes 5 é igual a 300. Então, toda essa quadrada é igual a 4, que é igual a 75 quilos. Então, a força é de 75. Obrigada pela atenção. E aí E aí E aí E aí